Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu vou te dar uma olhada. Ah, malamoya? É, é, aposado. É, é, aposado. É, é, aposado. Malamoya, malamoya. É, aposado. É, aposado. É, aposado. É, aposado. É, aposado. Vai, papai. É. Dizem quantos, a ver quem é quantos. Cá, cá, cá. Cá, cá, cá. É, aposado, aposado. É, aposado, aposado. Vai, aposado, aposado. Vai, orat. Cá, 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 cá. Cá, cá. Ua, malamoya, é. Malamoya! Malamoya! Calma. Cá, ca. É, eh? É a posta. É a posta. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL